Com certeza você ouviu falar sobre a guerra lá em Israel, mas talvez não esteja entendendo o que levou a esse conflito. O Band News te explica rapidinho. O Hamas é um grupo palestino criado há quase 40 anos. Um dos principais objetivos é justamente combater Israel. Eles negam até mesmo a existência do país. Oficialmente, os militantes dizem que esses bombardeios são uma resposta a ataques israelenses contra mulheres, contra o bloqueio à faixa de Gaza e o desrespeito do que chamam de profanação contra a mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém e é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Não podemos deixar de mencionar aqui o ano de 1947. Foi quando foi criado o Estado de Israel, mas não foi criado nenhum Estado da Palestina. Esse vazio, que continua até hoje, é uma das grandes razões para tanta tensão. Se, por um lado, o cenário atual não é novo por lá, essa ofensiva atual já é considerada a maior desde a chamada Guerra dos Seis Dias, uma das mais importantes da história de Israel. E ainda não é possível prever quando isso tudo vai acabar. Continue acompanhando aqui no TikTok do Band News TV, no nosso site e também na nossa programação ao vivo. Obrigado.